Um mega anúncio, mais anúncio pra vocês pessoal, lembrando que todos esses anúncios são da OLX E tá aí pessoal, esse Volvo FH540, como vocês estão vendo aí pessoal, pensa num caminhão lindo É um Volvo FH540 Globo Bertrote, traçado pessoal Ele é 6x4, pensa num caminhão lindo, é o famoso Robocop né Olha a qualificação desse caminhão pessoal E é isso que eu falo pra vocês, ele é 6x4 em 2019 no Celetruc né Ele se encontra pessoal, no município de Cuiabá, no estado de Mato Grosso E tá aí pessoal, o caminhão é lindo né, como vocês estão vendo, o caminhão tá empineuzado Tem que ter alumínio né pessoal Teto alto, o caminhão é, 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 caminhão automático né pessoal O caminhão nota 10 E é o que eu falo pra vocês pessoal, é, se inscreve no nosso canal meus amigos Deixa aquele velho like né Olha que conforto pessoal, dessa cabine aqui ó Então é isso meus amigos E olha que conforto, top viu pessoal Bora lá